atacada por um pitbull em Pará de Minas. Ela veio transferida de helicóptero para o pronto-socorro do Hospital João XXIII. Até o Correia quer me contar pra gente as informações. Vamos lá. Continua internada a garotinha que foi ferida no pescoço e na cabeça por mordidas de um pitbull, um Rottweiler, da família dela. O caso aconteceu em Pará de Minas, na região central do estado. A menina foi transferida de um hospital local aqui para o Hospital João XXIII na tarde dessa terça-feira. Ela chegou no helicóptero Arcanjo do Corpo de Bombeiros. A mãe contou aos bombeiros que a situação foi a seguinte. A menina estava brincando no quintal de casa quando os cães começaram a brigar. A mãe tentou evitar que a garotinha chegasse perto dos cães, mas não teria conseguido evitar. Então, os cães agarraram na garotinha, que acabou muito ferida. Ela teve lesões no rosto, como eu falei, além de perfuração, em duas artérias e o estado dela é gravíssimo. Pai, mãe e tia estão aqui no Hospital João XXIII e acompanham a situação. Eles estão muito abalados e não querem falar com a reportagem. Agora, como a gente já trouxe aqui no Alterosa Alerta, vários incidentes ocorridos envolvendo o cão da raça pitbull, né? Certa vez a gente mostrou até que eles podem ser dóceis em algumas situações, mas eles têm alterações de humor. No caso que envolveu essa garotinha, então, teria havido uma briga entre esses dois cães que são heroses, né? Os cães da raça pitbull e rottweiler, e ela acabou sendo ferida. Aguardamos que os médicos possam dar mais informações, mas o estado dela é muito grave. Voltamos ao estúdio, Stalin. A Detel Correia, vamos torcer, vamos orar para que essa criança se restabeleça, né? O outro assunto envolvendo o cachorrinho já tratou disso aqui e viu que, né? O chamado de fatalidade? Deixa as autoridades tratarem disso. Olha só, você já adquiriu o seu Minas...